Música Fala galera Mano, sou um idiota né Eu tenho um chão Fizer com o volume, mas eu sou um manu Fala galera Aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Há muito pouco galera A gente tá chegando a 200 inscritos E uma forma de comemorar Eu queria fazer esse especial de 200 inscritos pra vocês Porque vocês merecem Porque vocês são os meus E graças a vocês eu tô conseguindo chegar a essa marca Muito obrigado a todos Volta muito pouco Se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos Divulgue o canal pra ele Porque aí a gente vai chegar mais rápido ainda Aos 200 inscritos Bom, para comemorar eu vou pedir pra vocês Que vocês possam me mandar essas perguntas Que pode ser do Youtube Eu peço que vocês mandem Assim, em quem eu se inspirei Só tô dando um exemplo, tá? Aí vocês podem mandar essas perguntas Entre aspas relacionadas com o Youtube E mandem de futebol também Que eu manjo um pouquinho, né? Aí eu posso responder pra vocês Ok? Esse é o vídeo galera Bem curtinho mesmo Pode, se não quiser Não precisa nem dar like mesmo É só pra avisar vocês E comente as perguntas aqui no comentário Beleza? Eu vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Fui!